Olá, adonos! Vamos para a nossa aula da correção da atividade? A atividade 1 está no material do terceiro ano, do volume 3, página 43. Observe as cédulas e as moedas apresentadas abaixo. Você já usou algumas dessas cédulas e moedas para pagar algum produto? Bem, alunos, na verdade, a resposta é pessoal, mas eu vou dar exemplo de algumas coisas que nós podemos pagar com essas cédulas e moedas. Podemos ir ao mercado, comprar produtos para nossa casa, produtos de higiene, produtos de alimentação. Podemos ir em alguma loja, comprar roupas, sapatos, brinquedos. A atividade 2 está no material do quarto ano, volume 3, página 21. É a história de Manuela, Eduardo e Catarina. Eles são irmãos e ajudaram a avó a cortar a grama e a cuidar do jardim, como aparece aí na imagem. Ao final do dia, cada um deles ganhou 12 reais da avó. Quantos reais cada um dos irmãos irá poupar? Então, cada irmão recebeu 12 reais e Manuela resolveu poupar a metade. Então, vejam, se eu tenho 12, a metade é dividir por 2. Então, eu divido, eu separo, ou divido, em dois grupos o montante de moedas que eu tinha. Então, Manuela poupou 6 reais. Já seu irmão Eduardo resolveu poupar a terça parte. O que que é a terça parte? Dividir o montante em três partes iguais. Então, eu posso fazer essa separação, essa divisão em três partes iguais. Eduardo, então, poupou 4 reais. Já a Catarina resolveu poupar a quarta parte dessa quantia. A quarta parte é dividir em quatro partes iguais. Então, eu preciso fazer grupos, quatro grupos com três reais. Então, Catarina poupou 3 reais. E você, o que costuma fazer quando ganha alguma quantidade de dinheiro? Sempre quando eu ganho alguma quantidade de dinheiro, com o meu trabalho, por exemplo, eu sempre poupo uma parte dessa quantia. A atividade 3 está no material do quinto ano, volume 3, página 4. Os amigos Caterman, de 9 anos, e Ron Chopra, de 10 anos, amam inventar e construir coisas. E foi em uma maratona de programação nos Estados Unidos que resolveram desenvolver algo que atendesse uma necessidade própria. O gerenciamento de suas mesadas. Os pequenos gênios, então, criaram o aplicativo chamado Beanstalks, que organiza o dinheiro recebido por fazerem tarefas domésticas. Em sua opinião, quais tarefas do dia a dia são relevantes para aumentar ou diminuir o valor da mesada? Se você recebe ou recebesse uma mesada, o que faria ou o que faz com esse dinheiro? Qual é ou qual seria sua lista de desejos? Espero que tenham gostado desse livro de história, A Economia de Maria. Até mais! A Economia de Maria 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 Tchau.